Hoje eu quero falar pra vocês de um molho de origem indiana e disseminação inglesa, que é o chutney que a gente chama, que o clássico que a gente mais conhece é o de manga. Mas na verdade, se fazer um chutney é uma técnica, onde a gente prepara primeiro uma calda agridoce com açúcar, branco, mascavo, vinagre e especiarias. Depois que essa calda cozinha, a gente adiciona a fruta. Tradicionalmente a gente fala do manga, mas eu já fiz de tomate, eu já fiz de ameixa, enfim. Dá pra você fazer de várias frutas e é delicioso. Eu vou passar aqui uma receitinha básica do de manga e você lembra sempre que você pode adaptar, combinado? Então você vai colocar o seguinte, 50 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de açúcar mascavo, 150 ml de vinagre de vinho branco, um pedacinho de gengibre fresco picado, sementes de mostarda amarela, uma colher de chá de sal, pimenta dedo de moça picadinha, uma ou duas unidades de cravo, não exagera porque fica forte, e uma folhinha de louro. Então esses ingredientes todos vão pra uma panela, vão cozinhar até levantar fervura e o açúcar dissolver bem. Aí a essa calda você vai juntar aproximadamente 800 gramas a 1 kg da fruta da sua preferência. Manga então cortada em cubos grandes, você coloca ali, deixa cozinhando cerca de 5, 10 minutinhos, pra que haja uma troca ali de sabores e pronto, desliga e deixa esfriar. O chutney vai ficar gostoso no dia seguinte, claro que você pode fazer e comer na hora, mas é um molho que se serve frio e de preferência feito de véspera. Acompanha super bem um peito de frango, um churrasco, carne de porco, é uma ótima opção de um coringa pra quando você quer um molho fresco, afinal a gente tá no verão, né? E você também pode mandar as suas dúvidas, perguntas ou pedir receitas pelo e-mail. Hoje pode arroba bandnewsfm.com.br E nas redes sociais, arroba carolicrema. Participe! Participe!